O Amor Eu lembro do meu pai com o mesmo sentimento Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu porquê Palavras tentam expressar, mas nunca chegam perto desse fundamento E quando não mais estiver, é botar em você, mas com o seguimento Eu aprendo com você, com o meu seguimento Me ensinando a te ensinar, com o meu fundamento Essa luz do meu viver, essa luz do meu viver Meu motivo pra cantar O amor que sinto por você, eu nem consigo explicar Um dia vai me entender e vai lembrar de mim quando chegar o tempo O filho que você vai ter, a vida vai te revelar Agora olhando pra você, eu lembro do meu pai com o mesmo sentimento Tudo tem a sua hora, tudo tem o seu porquê Palavras tentam expressar, mas nunca chegam perto desse fundamento Quando não mais estiver, eu vou estar em você, mas com o seguimento Eu aprendo com você, com o meu seguimento Me ensinando a te ensinar, com o meu seguimento Essa luz do meu viver, essa luz do meu viver Meu motivo pra cantar Meu motivo pra cantar Meu motivo pra cantar Colé, pai Tu é sinistro, vagabundo Beijo, pai, te amo